Se é para cuidar, mutuqueiro, está um pegado, hoje a gente está passeando aqui com o novato ceifador Então, o assunto de hoje, galera, é como botar seu papacapim ou coleiro novamente em forma no mato Como fazer que ele cante novamente no mato Tem muitos criadores aí que tem um pouco de dificuldade, que pega pássaros aí que não canta no mato É impossível, Henrique? Não, é possível Mas também vai ter que ter muita dedicação, gastar muito chinelo, não é bem fácil assim Isso fique bem claro aí para os criadores Mas, olha rapaziada, Tana Jura, vê só Mas é possível Deixa eu pegar essa Tana Jura aqui e o negócio foi bom Foi direitinho, fazendo o vídeo direitinho, colocando a minha camisa Mas é possível, galera, não é impossível Então, o que acontece? Vocês tem que trabalhar bastante aí no período da manhã Bastante Tana Jura caindo No período da manhã e no período da tarde, fazer esses movimentos aí Passarinho veio calado Na verdade, entrou no mato calado Ele começou a chamar, olha como é que ele está Então, ele está começando Esse passarinho, ele é muito fraco, rapaziada Ele chega, dá uns cantinhos aguados Mas ele não se desenvolveu ainda no mato Na rua, destrói Então, de fato, tem muitos passarinhos aí Que arrebentam na rua E no mato fica meio aguado Isso aí é muito comum Hoje, para criadores de coleiro e papacapim É muito comum Você estar pegando, adquirindo de algum amigo Enfim, é muito comum Não é uma coisa sobrenatural Mas sim, acontece E o que é que é isso, Henrique? Por que isso acontece? Acontece muito, galera Tem muita gente aí que informa o passarinho dentro de casa E quando o passarinho sai Fica um pouco assustado Tem alguns que nem cantar, cantam na rua Só cantam dentro de casa E alguns perdem Acabam perdendo o costume De cantar no mato Então é isso aí O que é que acontece, galera? Então Tem que trabalhar com o pássaro Se vocês veem que há possibilidade De esse pássaro Voltar a cantar no mato Se vocês gostam de fazer passeio no mato Se vocês adquiriram uma ave Que não está com o costume Que está chegando mole Vocês Pode sim Levar esse pássaro Eu levei ele para algumas campeadas A última agora que eu levei Que ele cantou bem E hoje Depois dessa que eu fiz Eu estou trazendo ele novamente no mato E eu estou vendo que ele está começando a se soltar Estou vendo Ele está Ficando fogoso Então É um bom sinal O que é que acontece, galera? Vocês vão ter que observar os pássaros de vocês Se vocês gostam disso aqui Mato Campeada Passeio No mato Enfim Esses arejos são fundamentais E faz parte de um complemento Para você estar fogueando O coleiro de vocês Ou o papacapim Tem pássaro que não canta no mato Mas ele se engorda Ele pega aquele arejo lá E quando chega em casa Descarrega Então isso é bastante comum Aí No mundo de criadores De coleiros e papacapim Olha como esse passarinho está Final de tarde Já são quase 4 horas da tarde A gente decidiu 4 e 4 da tarde A gente Decidiu dar um passeio com ele A gente saiu de casa Era 3 e meia Ele desceu cantando bem na rua Chamando Bastante fogoso E a gente disse Eu achei interessante Fazer esses movimentos nele no mato E estar trazendo para vocês Porque fazia tempo Que eu não pegava um pássaro Que não tinha mais costume De cantar no mato Geralmente os pássaros Que estavam passando pela minha mão Eu estava chegando no mato E os pássaros estavam arrebentando E esse aí É um novato Que eu botei o nome de ceifadão Pássaro muito bom Está evoluindo bastante Veio um pouquinho molinho A gente percebeu Que esse pássaro tem muita fibra Alguns movimentos Que a gente fez com ele Ele já subiu Vai ter uns manejos de fêmea Que eu vou fazer Esse pássaro Gosta muito de fêmea Se estimula muito para a fêmea A gente vai também estar Trazendo aí os movimentos Umas mexidas Um manejo com fêmea De torneio com esse cara Então hoje o assunto abordado É desse jeito galera É possível sim Trazer seu pássaro novamente Que cante no mato Não é impossível Mas também não é fácil Tem uns sim Que vão voltar Vão pegar o costume novamente E vão começar a se soltar mais Mas isso requer tempo galera Beleza? E requer dedicação Então é isso aí Como trazer aí de volta A ser o pássaro A ser o pássaro Para cantar no mato Muito simples Passeio rapaziada Mato Maceio pela manhã Passeio pela tarde Leve ele em ambientes Que tenha um pouco de rua E um pouco de mato E depois vocês vão levando Vão levando ele para Um lugar mais a fundo Onde tem mato Onde tem mato E vai ter um momento Que sim Ele vai voltar E vai retornar A cantar bem Nas campeadas Então é isso aí Como Recuperar seu pássaro Que não canta no mato E fazer que ele cante Olha isso Esse pássaro chega muito fraco E ele já está percebendo Que a tarde O pássaro está começando A evoluir Então É isso aí galerinha Esse foi o vídeo de hoje Vou dizer um rápido Que isso é muito interessante Para muitos criadores Que passam por essa situação Tenho muitos amigos assim Que tem pássaros Que leva para o mato E não canta Dá um chão magoado De frio E quando pisa na rua Está pronto Então É isso aí Quem gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Quem não é inscrito Ativa o sininho de notificações Para ficar sempre por dentro De todo o conteúdo do canal Deixa o comentário De vocês aqui embaixo Também Que eu vou estar respondendo todos E eu também vou estar passando um dica Beleza rapaziada Cuida para cuidar Vou mandar um alô aí Para rapaziada do Embura Debaixo O R11 O R5 Enfim A galera do Embura Estamos pegados aí Cuida para cuidar Galera de Nobre Rio Doce Olinda É Aqui do Recife Jaboatão Moreno Vitória Gravatá Caruaru Estão pegados rapaziada Cuida e acelera E todos os meus inscritos aí Que faz parte dessa família Rio de Janeiro São Paulo Bahia Santa Catarina Brasília Goiás Paraíba Enfim Tem uma Bastante gente já aí Que me acompanha E só tenho a agradecer a vocês Que o canal a cada dia Vem evoluindo E vem crescendo É isso aí Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Valeu